Desconfie de qualquer pessoa que esteja doando algo pela internet. Principalmente se essa pessoa está anunciando num grupo de vendas ou trocas. Porque hoje em dia, infelizmente, na maioria das vezes, é golpe. Vou dar aqui dois exemplos. Minha cadela de tal raça engravidou e não tenho condições de ficar com os filhotes. Por isso, estou doando. Tenho carro e posso levar até sua casa. Quem tiver interesse, chama em box. Daí você chama a pessoa em box e ela te passa o whatsapp dela. Você vai adicionar essa pessoa no whatsapp e ela vai começar a te mostrar fotos fofas de filhotes. E vai pedir o seu endereço. Quando você der o seu endereço, ela vai demorar um pouquinho para responder. E vai te falar assim. Ah, o meu carro está sem gasolina. Tem como você me fazer um pix para eu colocar gasolina e levar o cãozinho na sua casa? Aí você, como é uma pessoa boa e está interessado naquele cachorro de raça, porque aquele cachorro é caro. Essa pessoa, ao invés de vender, ela está doando. Então, você vai lá e vai fazer um pix para essa pessoa. Quando você fizer esse pix, a pessoa vai te bloquear. E aí já era. Você foi roubado. Segundo golpe. Estou doando ou vendendo por um valor bem abaixo do preço. Uma geladeira, um fogão ou um armário e etc. Porque ganhei outro ou porque estou de mudança. Quem tiver interesse, chama em box. Daí você chama a pessoa em box. Ela te passa o whatsapp dela. E ela diz que se você quiser ela, ou um parente dela, ou um vizinho, ou um amigo dela. Faz um carreto baratinho. Você só precisa fazer um pix adiantado. Porque ele está em casa e ele pode te levar aí agora. Daí você faz o pix, ele te bloqueia. E já era. Você foi roubado. Então resumindo, se alguém te pedir dinheiro para gasolina ou para um carreto baratinho. Peça o endereço da pessoa e diga que você vai até lá. Se for um golpista, ele vai te bloquear na hora. Porque verá que não vai conseguir tirar o seu dinheiro. Bom pessoal, é isso. Compartilhe esse vídeo com a sua família e com seus amigos. Para evitar que mais pessoas caiam nesse golpe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. Até o próximo vídeo e tchau.